Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para proteger, para não queimar as lâmpadas de LED. Tem vários vídeos na internet mostrando que tem que consertar a lâmpada de LED, que queima a lâmpada. Tem gente que faz tipo solda para eliminar o LED. Queimou um LED, eles consertam, põe um pinguinho de solda para poder fazer funcionar novamente. Só que isso aqui não vai resolver o problema de queimar outros LEDs, porque quando se reduziu a quantidade de LED, fazendo uma solda aqui para eliminar o LED, os outros vão sofrer mais, porque vai sobrar mais energia para eles, e eles não vão conseguir absorver essa energia e vão danificar novamente. Então a gente precisa fazer uma proteção para não queimar LED. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui ó. Aqui tem uma lâmpada de LED que vai ser colocada nesse bocal. Só que a energia que ela vai receber é muito alta. Da concessionária, a concessionária de energia, manda muita energia. Tipo assim, não é só os 220 volts ou 110 volts, depende da tua região, né, onde é que você mora. Tem concessionária que fornece 110 ou até 220. Então as lâmpadas de LED tem que ser protegidas para elas não queimarem. E existem componentes que você pode instalar junto com a lâmpada, com o bocal, no plug. Esse componente eu vou mostrar para vocês. É um componente simples, que você pode instalar. Aqui eu peguei um plug, ó. Peguei um plug normal. Vou ligar nesse bocal, nos dois parafusinhos aqui. Mais do que eu vou pegar, vou descascar o fio. Tem que cuidar para não se machucar, né? Para ter um alicate, mas nem todo mundo tem um alicate especial para descascar o cabo. Então vamos fazer como todo mundo faz em casa também. Enrola. Enrola esse fiozinho. E aqui está o segredo para proteger a sua lâmpada. Esse componentezinho eletrônico aqui, ele vai proteger a tua lâmpada. A tua lâmpada de LED não vai mais passar energia. Porque aqui diz que até 240 volts ela é para aguentar. Pelo que está escrito aqui, ó. Na lâmpada, né? Vocês podem ver aqui, ó. Está escrito que ela aguenta até 240. Só que a tua rede de energia, a concessionária, chega a passar para 244. Passa de 240 volts, mais do que esse pico de energia que diz aqui. E quem garante para a gente que o que diz, que está escrito aqui, que a 240 realmente essa lâmpada de LED aguenta? Porque como é importado, você não tem muita certeza que essa tensão realmente é 240. Pode ser 230 volts que ela só aguenta. Por isso que elas queimam, começam a piscar. Tem algumas que não chegam nem a passar da garantia, né? E ela já queima. Então, essa proteção aqui, esse componente, ele se chama varistor. É um componente eletrônico. Pode ver aqui, olha, é um componente eletrônico. Esse aqui tem duas pernas. Esse aqui é para 250 volts, esse componente. Como é que ele funciona? Essa energia que é aplicada aqui nas duas pontas dele. Esse aqui entra o neutro, nesse lado entra o neutro, nesse entra a fase. Esse componente não tem lado, não importa se você inverter ele. Não importa se você inverter ele. Essa tensão aplicada aqui, se passar de 250 volts, ele começa a proteger, ele começa a circular a energia por dentro dele. E não vai deixar essa energia ir para a lâmpada. E a lâmpada não vai sofrer. Que com certeza você pode ter na tua casa, a energia chega a passar de 250 volts. Depende se tiver algum problema de picos de energia na tua rede, alguma coisa. Daí as lâmpadas começam a queimar. Tem componente desse aqui com 230 volts. Só que como a tua rede normalmente já passa, já está próximo de 230 volts, esse componente vai começar a conduzir antes, né? Então essa proteção aqui é de 250 volts. Como é que eu faço para colocar ele aqui, ó? Eu posso colocar ele assim, aqui junto, ligo nos fios aqui. Ligo nesses fios. Aí eu pego, eu enrolo, tipo assim, aqui nos fios, ó. Eu só pego e enrolo. E posso colocar aqui no bocal. Um em cada parafusinha aqui, ó. Mas para a ligação ficar mais caprichada ainda, porque você não pode deixar esses fios se encostando também, porque é muito... Porque você está mexendo com energia de 220 volts aqui. Então você tem que pegar e ligar ele ali dentro dos parafusinhos. Vou pegar o alicatezinho para dobrar ele um pouquinho mais certinho. Dobrar ele mais certo as pernas. Depois eu vou cortar para não ficar sobrando muito fio. Vou pegar uma chave de fenda, vamos soltar. Pegar uma chave e soltar aqui. Tirar essa fita eslândica que está aqui na chave. Vou pegar uma outra chave aqui. Que está mais certa aqui. Vou soltar os dois parafusos. E vou colocar esse componente aqui. Esse componente não é um componente caro. É um componente que custa no máximo R$1,00, R$2,00 no máximo. Depende da região, né? Vou pegar, vou entortar as pontinhas. E vou colocar ele lá dentro dos furinhos. Pode ver, vai um em cada um. Vou colocar um em cada um. Ele vai ficar ali assim, ó, ligado. Um em cada furinho. Aí você pode dobrar aqui ele. Aí soltar bem os parafusinhos. E daí ele pode colocar os fios. Essa ligação é que ela não pode fazer como... Portanto, que ela fique bem feitinha. Para não... Portanto, que ela fique bem feitinha para não se encostarem os cabos, né? Aí você pega um fio desses aqui, ó... Liga cada um. Como se fosse ligar uma lâmpada normal. Simplesmente ele fica ligado... Um em cada parafusinho ali vai ficar, né? Agora eu posso colocar aqui os fios. Eu coloco um ali junto. Vou colocar junto ali, pegar o alicatezinho. É um pouquinho trabalhoso para colocar, porque... Vai ter dois terminais agora, dois fios no mesmo borne. Por não fazer a ligação para ficar bem firminha. O que vai acontecer? Na hora que você pode deixar essa lâmpada acesa... Principalmente em lâmpadas, uma vez que ficam no período da noite ligada... Essas lâmpadas queimam mais fácil. Então nessas lâmpadas, se você colocar essa proteção... Colocar esse componente... Em qualquer loja de eletrônica você consegue, tipo, comprar esse varistor, né? Mas compra um varistor para 250 volts. Se a tua rede de energia for 110... Aí tem esses varistores aqui para 150 volts, 130 volts. Você coloca nas tuas lâmpadas da casa toda. Depende, olha aqui, vai ficar assim. Fica ligado. O componente está ali dentro, olha. O varistor está ali dentro. Você vai ver que ele vai ajudar... Bastante agora você poder... Proteger. Essa lâmpada aqui não vai queimar mais por excesso de energia. Se vier um pico de energia na rede... A tua lâmpada não vai queimar, esse varistor vai proteger. Vê que, olha, ficou bem ligadinho. Fica lá dentro do bocal, escondido. Se você quiser cortar essa perninha, você pode cortar do componente, esse fiozinho que sobrou. Essa ponta não precisa ficar tão comprida, olha. Só corta, dobra ela para cima, assim também, olha. Só dobra a pontinha para cima. Agora só pode pôr a lâmpada e ligar e não vai ter problema nenhum. Agora essa lâmpada de LED não vai queimar mais. Ela vai aguentar bastante tempo agora, assim. Mas com essa proteção, com esse varistor. Eu vou explicar no próximo vídeo melhor sobre o varistor, como é que ele funciona. Eu vou fazer um teste. Mas é esse tipo de proteção que você pode fazer em todas as lâmpadas da tua casa. Veja o próximo vídeo que eu vou mostrar mais detalhes de como fazer a proteção para lâmpadas de LED, tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.